olá amigos bem vindos ao canal o segredo das abelhas e estamos aqui com dois enxames são pequeninos é um montinho que saiu agora ontem choveu todo dia e anteontem e hoje já faz sola agora dou-me aqui com estes dois enxames aqui ao pé do mucumial deviam ter saído agora há pouco tempo são dois queixinhos pequeninos mas vou tentar separá-los pôr um no cortiço outro no outro tenho lá outro naquele não mostrei ainda agora agora tenho aqui este vou passar isto tudo para dentro de um cortiço vamos lá então fazer é vamos tenho aqui já o cortiço é só enfiar o cortiço e passar tudo cá para dentro aí está ele vai entrar precisa que ele entre todo eu punho o virado para baixo mas não se consigo por causa daqueles ramos ali em cima está muito difícil aqui vou sempre para sítios difíceis oh está quase todo está quase todo lá dentro pronto este já está dentro de cortiço agora vamos ao outro agora amigos cá estão os dois enxames agora vamos esperar até o cerrado da noite eles são pequeninos mas pronto e depois vou passá-los para dentro de núcleos ou colmeias que tiver aí à mão bem 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 até logo então ora bem amigos cá estamos novamente outra vez noutros dois enxames que eu tenho ali para passar vou passar vou buscar o cortiço agora para pôr aqui e tenho ali outro também depois vai a seguir bem está tudo preparado isto é uma colmeia muito velhinha vamos a ver primeiro são também são pequeninos depois em que devida a colmeia ao meio vai vamos lá então buscar o enxame agora aqui está o cortiço vamos batê-lo ainda tem ele é um monteico pronto vamos já fechá-lo e pronto vamos já tirar aqui o cortiço portanto meus amigos este já está mudado agora vamos tratar ali de outro mais em baixo passá-lo para o núcleo o outro está no outro cortiço ainda vamos lá então agora cá está o enxame vamos lá pôr vamos pô-lo dentro do núcleo por acaso tenho aqui um favo ainda com criação naquele não pus nada mesmo aquele não pus mesmo criação nenhuma agora vamos só pô-lo neste pronto vamos deposita-lo para aqui também é muito pequenininho isto isto nem vale nada mas enfim agora vamos já tapar vamos lá vai pegar o cortiço este é um pequenino este é um pequenino estes dois enxamos pronto 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 vamos já retirar o cortiço daqui e pronto amigos está passado são enxames muito pequeninos são garfinhos muito pequenos mas pronto vamos ver o que é que isto vai dar olha elas estão ali a bater as asas é porque está lá a mestra dentro aquele também é pequenino mas pronto olha hoje foram três enxames foram dois aqui dois pequeninos e um grande lá do outro colovial do outro lado e pronto amigos olha já está para hoje já está quase anoiteceira a mesma fica à noite pronto amigos não se esqueça dá lá um cliquezinho no sino e subscrever o canal o segredo das abelhas ok vá então até lá chau